Oi gente, eu sou o Herakto e hoje vou falar com vocês sobre Jupyter's Legacy da Netflix. Jupyter's Legacy é baseado nos quadrinhos de Mark Miller. Quem é nerd sabe quem é Mark Miller, mas pra quem não é, Mark Miller é o autor, por exemplo, de Kick-Ass. Ele é o autor também da Magnífica Os Supremos, que é uma versão muito mais realista, digamos assim, e violenta dos Vingadores. É muito, muito bom. Do Universo Ultimate, da Marvel, quase todos os filmes mesmo da Disney tem elementos tirados do Universo Ultimate, que Os Supremos foi escrito pelo Mark Miller. Eu gosto muito, especialmente do primeiro ano, muito, muito bom. A maneira como ele lida com o Thor, com o Loki, como ele vai dando a impressão que na verdade o Thor é um cara maluco. É muito, muito bom. Como o Tony é alcoólatra mesmo, ele explora isso. E ele é um gênio porque ele tem um tumor na cabeça, que é uma ideia que ele rouba de um filme, que é até com o... de outra volta. Ele também escreveu, obviamente, Júpiter's Legacy, né? O lagado de Júpiter. Ele escreveu O Verinho, Inimigo do Estado, Inimigo do Estado, em 1985, que é uma história bem interessante. Quase um ICK, que eu estou estudando. Mas ele escreve o Júpiter's Legacy, que é uma tentativa de repensar o gênero de super-heróis. Algo que vem sendo feito desde o Watchmen. Na verdade, antes do Watchmen, né? Porque você tem também o... Nossa, me fugiu o nome do quadrinho. Também do Alan Moore, que vai pensar essa... revisitar o gênero de super-heróis de uma maneira diferente. É uma espécie de Shazam que ele faz. Me foge agora o nome. Pois bem. Eu não li os quadrinhos. Na verdade, eu li. Eu comecei a ler e eu achei enfadonho. Eu confesso que eu não gostei. Mas dá pra ver que é bem diferente dos quadrinhos. Especialmente do que eu me lembro, o personagem do filho, né? Do Utopian. Eu achei muito engraçado. O ator que faz o Utopian tem uma voz muito parecida com o... Tom Hanks. Eu fiquei pensando se eles tinham algum parentesco e tal. Mas vamos lá. A primeira cena, ela mostra três crianças brincando de super-herói. E em algum momento, uma delas diz e faz de conta, né? Que acertou um raio dos olhos. O outro diz que não. E ela começa a voar e usa um poder no menino. E os olhos dela começam a brilhar e tal. Então, ela tem super-poderes. E aí desce um super-herói. E esse super-herói é o pai dela. E ele fala pra ela de uma espécie de código. Que eles precisam ser melhores do que os... Do que os vilões. Que eles não podem matar. Que eles não podem ferir as pessoas. E que os poderes devem servir a um propósito altruísta, né? Que é basicamente a pegada da Golden Age dos quadrinhos. Antes da década de 90. Quando começou uma coisa mais gritty, né? Mais pesada e mais com anti-heróis. E mais violenta, né? Que é o que é chamado de Trope Green Dark, né? Tudo fica muito sombrio e muito violento, né? Especialmente com o advento da Image Comics, né? Você tem Spawn. Você tem um monte de quadrinhos nessa pegada. Inclusive alguns personagens clássicos que não seriam assim. Como o Batman. Transformados assim pelo The Return of the Dark Knight. E há uma... Há uma tensão entre os dois garotos, né? Um deles parece concordar com a filosofia do pai. O outro... A outra, né? Que é uma garota, ela não concorda. Ele promete ir tomar sorvete com eles, mas escuta com a super audição dele algo. E tem que sair o Vano pra ajudar. E aí entra... Já chega um dos grandes problemas do... Do... Seriado, né? Ele não é bom. Nada bom, na verdade. Eu gostei porque enfim eu sou nerd. Tem super-heróis. Então me distraiu bastante. Mas pensando criticamente, ele tá longe de ser bom. Por quê? Ele faz uma promessa... De haver uma tensão entre os dois garotos, né? Que uma seria alguém... Que seria um super-herói e ia usar os poderes da maneira mais violenta. E o outro seria alguém que tentaria manter a tradição da família. E em seguida você vê que não é isso que acontece, né? A garota abandona de ser super-herói e se torna uma modelo barra drogada, barra vida louca. A gente não entende como isso aconteceu. Obviamente é sugerido que a ausência dos pais é responsável por essa atitude dela. O irmão... Ele é uma salambaia na plot. Ele não faz nada. Ele tem muita pouca importância. Muito pouca mesmo. Ele faz uma coisa de relevante. E ele não tem um... Nenhum dos dois tem um character art. Ele não tem nenhum desenvolvimento. Zero desenvolvimento. A menina termina e começa como uma modelo drogada. E o cara termina e começa como alguém que obedece e procura a aprovação do pai, mas que ele mesmo não tem nenhum traço de personalidade própria, né? E o... Então essa tensão que foi prometida entre os dois não acontece. O Utopian, ele nos dá alguns momentos interessantes. Talvez o mais interessante seja... Eles usam um plot device muito bom. A série usa flashbacks o tempo inteiro. Flashbacks o tempo inteiro. Só que esses flashbacks são conduzidos por uma sessão de terapia feita pelo Utopian. Eu achei perfeita. Perfeita mesmo. Se vocês assistirem, em tal momento ele tenta passar um diagnóstico sobre ele. Ah, quer dizer que eu sou um narcisista? O cara... Não. Porque de fato há uma dialética ali entre os dois. E... Spoiler alert. E é muito interessante mesmo porque... Você tem na verdade duas narrativas que eles tentam fazer com que elas se intercruzem, né? Não dá certo. Inclusive a narrativa do flashback é bem mais interessante do que a narrativa dos tempos atuais, né? Porque eles tentam colocar uma espécie de tensão. Os seis super-heróis originais mereceram os poderes deles. Foram escolhidos, passaram por testes, etc, 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 etc. E os outros nasceram com poderes e fazem o que eles quiserem com isso. Nunca pediram por isso, né? Então eles utilizam esses poderes como alguém talvez utilizasse para ter um Instagram com muita... Com muita visualização, muitos seguidores. Eles são celebridades. O que também não é nenhuma novidade. O próprio Mark Miller explora isso em outros trabalhos dele. No segundo arco dos Supremos, por exemplo. Eu não lembro se é o Miller que escreve. Acho que sim. De qualquer sorte, você tem essa sessão de terapia que procura aprofundar a personalidade do Utopia, né? E por mais que seja interessante, seja muito convincente a sessão de terapia que ele faz, não consegue aprofundar, né? De fato, ele não tem um arco de personagem. Você só vai conhecendo, por meio de flashbacks, como ele se tornou quem ele é, né? E de onde vem a noção dele de justiça, né? Que os super-heróis devem inspirar, mas não liderar e não devem nunca matar, né? E que ele é alguém antiquado, né? Porque ele vem... E aí ele usa uma alegoria, né? Ele vem da década de 20. Ele nasce na década de 20. Só que como ele é um super-herói, ele parece ter uma vida... Esse é muito longe. Ele tem 120 anos e continua... Apesar de ter uma aparência um pouco mais envelhecida, continua ainda muito forte. E é o personagem mais forte de todos, etc. É no sentido em que os super-heróis surgiram em uma época, né? Em que havia outras perspectivas de heroísmo. E que o gênero se modificou. Mas que alguns personagens permanecem dessa maneira. Então essa é uma alegoria pra que, olha, esses personagens surgiram numa época. Que havia um tipo de heroísmo e agora tem outro. E mesmo os vilões seguiam o código de não matar. E agora parece que isso se modifica, né? Há um plot twist, né? Pequeno plot twist. Na verdade não é nem um plot twist. É só uma pequena reviravolta, assim, né? Que na verdade ele tá na cadeia. O terapeuta. E ele é um super-vilão. Super-gênio. Que foi preso pelo próprio Utopian. Mas que ele diz, olha, parece que só você me entende. Obviamente há uma transferência ali entre os dois. E é muito interessante porque o personagem que faz o terapeuta meio que tá nessa mesmo, né? De analisá-lo. E aí você tem essa surpresa, né? É um dos momentos mais interessantes. E ele sai. E eu achei muito interessante porque de fato era uma questão dialética ali. Ele se contrapõe. Ele apresenta a própria visão dele. O terapeuta, né? Ele de fato faz uma exploração. Ele frustra o cara. Ele diz uma coisa. Ele diz, não, não tô dizendo isso. Nem tão pouco acho que seja isso aí. Quando ele fala, ah, quer dizer que eu sou um grande narcisista. Ele vai tentando compreender qual é a função psicodinâmica que esse código que ele desenvolveu exerce sobre ele, né? A relação dele com o pai, a maneira como ele conseguiu os poderes, etc. E de fato é muito interessante. Alguns personagens que deveriam ser secundários, eles são muito mais interessantes. Como o filho do Skyfox. Que não tem poderes, mas ele consegue usar o Power Rod. Que é... Você vai descobrir que pertencia a um desses heróis originais que não é em absoluto explorado. Ele aparentemente deve estar morto, né? Mas ninguém sabe que já foi o que aconteceu. E há um grande problema, né? O final da série, de novo, spoiler alert. Ele tem um plot twist. Só que... Eles não dão nenhuma... É um plot twist completamente sem pé na cabeça. No sentido em que você não vai... Isso não vai sendo construído. Não há pistas. Não há nada que indique. Se você, depois do plot twist, olhar pra trás, você vai ver que eles tentaram construir uma tensão entre o trio de protagonistas desse arco de origin story, né? De história de origem, né? Que são os dois irmãos. E o melhor amigo deles. E a tensão entre eles. E as diferenças de personalidade e tal. Mas tem um erro fatal. Porque pra eles conseguirem os poderes, eles precisam se mostrar dignos e deixar de lado essa tensão. Então eles têm que se resolver sentimentalmente pra chegar lá. E aí a gente descobre... É... Que... O melhor amigo deles virou o Skyfox. E os trai. E aconteceu alguma coisa que ele foi expulso pra alguma outra dimensão. Ele tá preso em algum lugar. Que... Essa parece ser a... A missão do filho dele. Resgatá-lo, né? E aí... No final das contas... Spoiler alert! Quem é o grande vilão é o irmão. Né? Que tem poderes telepáticos. Do... É... Utopian. Só que isso acontece de uma maneira completa. Cai no colo do espectador sem que não houvesse... Ah, não! Tava aí o tempo inteiro! Nossa! Eles não conseguem usar uma... Uma... É... Técnica de narrativa que é foreshadow, né? É você ir deixando pistas. Você ir mostrando. Deixando brechas. Pra que quando isso aconteça... Ter essa sensação... Ahá! Nossa! Agora tudo faz sentido? Não! Ah! Quer dizer que ele é um vilão? Caralho! Nossa! Ele é um vilão genial mesmo. Porque ninguém desconfia. Nem o espectador que tem essa visão... Global do negócio, né? Então... É... É bem ruinzinho, assim. Os efeitos especiais são meia bomba também. As cenas de ação... Também não são boas. São bem ruins, na verdade. A maquiagem de alguns dos... Dos... Dos vilões, né? Especialmente o vilão principal que aparece. Ele é muito ruim. Muito ruim mesmo. Parece que você tá assistindo... O Star Trek original, lá... Com aquele lagartão... Né? É muito mal feito. É... E aí você tem essa série de problemas, né? Assim, não... Não tem nenhum arco de personagem convincente. A reviravolta no final... Ela não tem... Não faz sentido. É... Eu sinceramente esperava muito mais, né? Da série. Como eu disse... Eu gostei muito... Do uso dos flashbacks. Eu gostei muito... De eles terem usado... Esse plot device... Do flashback ser devido... Ele tá relembrando as... O passado dele... Em uma... Sessão de análise, né? De terapia. Achei muito convincente... A maneira como o... O terapeuta se porta... Apesar de ele ser um super vilão. Talvez por isso, né? É... É... E o filho do... 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 Do Skyfox... Ele traz momentos... Muito mais interessantes... Tem... Há grandes momentos, né? Só que eles não são costurados com uma... Uma boa... Plote, né? Uma boa história. E a... O cenário que ele constrói, né? E que ele vai apresentando pra gente... É um cenário de super-herói genérico. Né? Não há uma... Não tem uma novidade... Uma coisa interessante... Que prenda a sua atenção. Não, é... É muito genérico, assim. Quase preguiçoso, né? É... E eles apresentam algumas tensões entre personagens e... Mesma coisa da vida familiar, dos heróis e tal. É muito... É ruim. Os diálogos são ruins, né? A bem da verdade, as atuações são muito boas. Muito boas mesmo. Os autores são muito bons. Fazem um esforço muito grande pra fazer o melhor com o texto que eles têm. Mas... É no máximo mediano, né? Com grandes momentos. Tem momentos bem interessantes. Mas... É... É esperar pra uma segunda temporada que preste, né? Também dizer que é o The Boys da Netflix é um equívoco, né? Porque... É... O The Boys... Ele é justamente um resultado desse Green Dark, né? Tanto é que... É... Como eles estão dentro desse trope de Green Dark... O mundo não tem jeito. Não tem heróis. O máximo que você tem são pequenos objetivos individuais que podem ser alcançados, mas que não vão fazer a diferença, né? Eles nunca vão conseguir derrubar o negócio e tal. As vitórias que eles conseguem são muito poucas. Sempre aparece uma outra ameaça. E a tese fundamental do legado de Júpiter, em Júpiter Legacy, é justamente mostrar que há uma tensão entre esse heroísmo original e essa característica do anti-heroísmo, do Green Dark, etc. E o gore que aparece, a violência, não é tão gratuita quanto a do The Boys. Não tem uma estética da violência como o The Boys. Ao contrário. Ela, inclusive, serve ao desenvolvimento quando acontece da história, né? Há algum gore, mas dificilmente ele é tão gratuito quanto o The Boys ou tão intrinsecamente relacionado à história, né? Como no The Boys. Então é um equívoco, por exemplo, dizer que o The Boys é Netflix. Não. Mas, obviamente, ele vai tentar fazer algo que o Kingdom Come, do Alex Ross, faz com maestria. Questionar essa violência ao lado do heroísmo tradicional. E é interessante que o Alex Ross faz isso com enorme maestria. E esse seriado baseado na obra do Miller é tão ruinzinho, né? Mas é basicamente isso, olha. Você tem dois tipos de atitude. Uma atitude irresponsável e violenta. E uma outra atitude que é, não, esses poderes, eles devem ser utilizados para um propósito nobre. E eu não posso sucumbir à psicologia do poder do prestígio. E é interessante porque seria de esperar, pela promessa que é feita na primeira cena, que a mina viraria uma super-heroína e que ela seria uma super-heroína violenta, uma anti-heroína. Mas não. Ela vira uma modelo que usa muita cocaína. E está mais interessada em ganhar dinheiro e fazer outras coisas e tal. Só que essa dinâmica familiar é mal feita. Não faz sentido, assim. É uma história mal contada, digamos assim, né? Se eles vão explorar isso melhor em próximas temporadas e tal... É torcer, né? Eu vou assistir porque, enfim, é uma coisa meio nerd e, como eu disse, me distraiu bastante. Mas objetivamente não é bom. Tem muitos, muitos problemas, como eu apontei aqui. Mas é isso. Vou fazer mais desses comentários sobre cultura pop. Afinal, meu doutorado é sobre cultura pop, né? Especialmente animes e mangás. Eu vou estar estudando anime, mangás e sakai. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Falar um pouco sobre o meu doutorado aqui com vocês, se saberem do que é que se trata. Mas é isso. Deem um joinha. E eu estou pensando seriamente em fazer uma série sobre narrativa. Esses elementos que eu falo aqui com vocês e explicando passo a passo e tal. O que é que são tropes, o que é que são plot devices. Quais são os elementos da narrativa, né? Personagem, arco de personagem, essas coisas, né? Se bem que as minhas promessas não estão valendo nada ultimamente, né? Que eu tenho que continuar uma série de séries e ainda não continuei. Mas é isso. Sigamos e assistam lá o Júpiter Legacy. Que pra quem gosta de super-heróis é uma boa distração. Pra quem não gosta é uma monumental coisa de tempo. Não vale a pena não. É isso. Valeu.